Olá meus amores, receitinha de hoje é muito simples e fácil. Uma carne em tirinha com cebola e um pouquinho de molho baberquil que fica simplesmente uma delícia. Tá cansado de comer aquele bife acebolado? Vem comigo aí que eu vou te ensinar esta delícia. Gente, aqui eu cortei mais ou menos meio quilo de patinho, tá? Ou carne para bife da sua preferência em tiras, tá certo? E eu vou temperar do meu jeitinho, do jeito que eu gosto, tá bom? Eu vou usar a minha pasta de alho, né? Com cebola, alho, coentro, cebolinha, tem aí também hortelã, tá? Esse tempero caseiro que ele é um amaciador de carne que é simplesmente sensacional, ele é completíssimo, eu compro no mercado. Molho shoyu que não pode faltar nas minhas receitas. Aí eu coloquei ervas finas, coloquei páprica defumada, coloquei alho desidratado, né? Salsa. E aí, esse é meu temperinho. Coloquei um pouquinho de açafrão, um pouquinho de limão pepper e você pode botar o tempero que você quiser, né? Sal a gosto que não pode faltar e mistura tudo isso muito bem. Deixa descansar aí por aproximadamente 40 minutos pra que pegue o sabor, tá bom? E vamos lá pro nosso fogueto. A carne já tá aí no fogo já, eu coloquei um fiozinho de óleo, né? Pra gente começar a fritar. E meninas, o legal é que esta carne, ela vai cozinhar na própria água dela, tá? É carne babife, então é uma carne bem molinha, mas solta muita água. O segredo é, você vai aí, não vai acrescentar água nenhuma, vai deixar essa água aqui, a carne vai saltar, secar totalmente. E quando estiver bem sequinha, bem seca mesmo, você vai lá e coloca mais um fiozinho de óleo pra que essa carne comece a fritar. E eu gosto da minha carne bem fritinha, tá? Bem fritinha mesmo. E o cheiro que sobe é sempre sensacional. Eu tava gravando aí só com uma mão, porque eu estava sem tripé, tá? Então, eu resolvi gravar aí na hora, que eu não ia nem fazer esse vídeo, mas resolvi gravar pra vocês. E vamos lá, né? Carne fritinha, reservei. E na própria panelinha, sujinha aí, né? A gente vai colocar uma cebola cortada em rodelas. Eu não sou particularmente, eu não gosto muito de cebola não, mas desse jeito que eu faço, menina, essa cebola fica uma delícia, tá? A gente vai mexer aí até a cebola começar a dar aquela murchadinha, tá? A gente não vai fritar a cebola. A gente vai refogar aí esta cebola até ela começar a dar aquela murchada, tá? Eu coloquei aí na panela, depois que a cebola começou a murchar, eu coloquei um pouquinho de margarina, mas pode ser também manteiga. Mas é opcional, se vocês não quiserem, pode colocar óleo. Óleo o que? Azeite, tá? E aí a gente vai mexendo, mexendo, mexendo. E eu não deixo essa cebola fritar muito não, tá? A murchar muito não, porque eu quero ela ainda meio assim, al dente, tá? A cebolinha já tá prontíssima e agora eu vou colocar molho barbecue a gosto. Gente, o molho barbecue é opcional, mas com esta carne fica simplesmente sensacional fazendo desse jeito, né? Temos aquela aí refogada e é só agora despejar aí um punhado de coentro, que não pode faltar, ou cebolinha, tá? Ou salsa, fica a critério de vocês. E colocar aí a nossa carne, né? Pra poder misturar com a cebola. E tá pronto a nossa carne em tira, a cebolada aí pra vocês. Se gostaram, vocês já sabem o que fazem, né? Gente, se vocês fizeram essa receita, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E fica simplesmente uma delícia. Com uma farofinha, uma batatinha, um purê. Sensacional. É só dar like, se inscrever no canal e ativar esta bonita sineta. E até o próximo Cozinhando com a Lili. Tchau, tchau, meus amores.